1, 2, 3, 4 2, 3, 4 4, 5, 6, 7, 8 5, 7, 8 6, 8 Beleza Branco! Boa! Ganha! Eu quero você agora fazendo primeira pegada É isso Boa! Boa! What's up Branco? Abra na tranquilidade agora, hein? Para a tua posição. Vai, Abra! Abra na tranquilidade! Oh, vai! Oh, vai! Oh, vai! Boa, vai! Oh, vai! Boa, vai, vai! Boa, vai! Boa! Boa! Obrigado.